Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que responder a inquérito policial não é motivo suficiente para desclassificação em concurso público. A decisão, que foi unânime entre os ministros do colegiado, foi de que o fato de o candidato responder a inquérito policial por si só não o desqualifica para ingresso em cargo público. Foi usada como base a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, na qual ficou definido que sem previsão constitucional adequada e instituída por lei não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. O candidato havia sido eliminado na fase de investigação social no concurso para o cargo de agente de segurança penitenciário por responder a inquérito policial pela suposta prática de estelionato. De acordo com a acusação, em ação comandada por um vizinho, ele teria se passado por funcionário de uma empresa para receber mercadoria destinada a ela. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que não houve legalidade na eliminação, porque o edital previa a contraindicação dos candidatos que não apresentassem idoneidade e conduta ilibada, sendo que, neste caso, chegou a haver prisão em flagrante. No STJ, o candidato alegou violação do princípio da presunção de inocência. O relator do Recurso Especial, ministro Gurgel de Faria, explicou que o Supremo Tribunal Federal ressalvou que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas lembrou que também foi vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, o que não ocorreu na situação analisada. Ao considerar que responder a inquérito policial não é motivo suficiente para desclassificação, o ministro também ponderou que, de acordo com o processo, os fatos chegaram ao conhecimento da banca examinadora pelo próprio candidato, que não omitiu a situação.